Uma das coisas que você pode usar para preencher o seu dedilhado, que você está dizendo que você sente que não tem preenchimento, você pode preencher com a própria escala, tá? Então, vou tocar alguma coisa aqui, eu vou tocar em Dó porque fica fácil de vocês visualizarem, tá? Então, ó, é esperto, quero estar, pegar um negócio simples, ó, meu Deus de ti, beleza? Você pode tocar, vamos tocar de várias formas, ó, com acordes com Nó, né? Não posso cantar porque bloqueio o vídeo, né? Mas, ó, tá muito simples, alguém vai falar, né? Eu normalmente toco assim, tá? Ah, e eu posso usar um lick, tá? Então, existem leaks, frases prontas. Tá vendo, então, ó? Tá vendo como é que eu entro no acorde com Nó, ó? Tá? Então, eu começo a pôr Nona em todos os meus acordes maiores, ó. Vamos pegar isso aqui, ó. Beleza, ó? E eu consigo colocar mais coisas só em cima desse lick, ó. Isso aqui usando só um lickzinho, ó, tá? Uma ideia com Nona, tá? William, mas dá pra pôr mais coisa? Dá, dá pra você usar a própria escala da tonalidade, tá? E aí, depois, o resto do preenchimento é a mescla de tudo, tá? Então, ó. Mais perto do que eu quero estar Tá vendo? Você vai acrescentando. Vamos fazer de novo, ó. Mais perto do que eu quero estar Meu Deus de ti, ó O que que eu fiz? É que tocar e cantar e explicar é meio ruim. O que que eu fiz, tá? Pra você entender. Eu peguei e fiz a escala maior, tá? Que no caso a música tá em Dó, né? Tá? Eu fiz a escala maior e eu tô terminando essa escala Ou na tônica, tá? Ou na terça do acorde. Então, ó. Mais perto quero estar Meu Deus de ti, ó Na tônica, de Dó Tá vendo? Então, ó, agora eu vou tentar fazer outro, ó Mais perto do que Viu? Terminei na terça. Isso aqui é uma forma. Ah, mas como você faz? Tem que treinar a escala, tá? Tem uma técnica que sempre me perguntam, tá? Que é essa daqui. Inclusive, esses dias atrás aí no grupo VIP me perguntaram, né? Que é essa ideia aqui. Quer ver, ó? O que que é? Essa ideia aqui, ó Tá vendo? Da mão direita aqui, ó Tá? Então, eu vou passar isso aqui pra vocês primeiro. Qual que é a ideia que eu tô usando aqui, tá? A gente tem uma melodia, então Vamos imaginar que você tem Uma melodia, ok? Então, ó Vou fazer aqui a melodia, ó Imagina os acordes As notas de passagem, ó Então, eu vou fazer aqui uma linha melódica, tá? E vai deixando aí Sua pergunta que eu vou respondendo, ó Aí vem pra cá, ó Beleza? Vamos pegar essa linha melódica, tá? Uma vai cair em Dó Tá vendo? Aqui, ó Mão esquerda aqui tá fazendo o baixo Mão direita caindo na terça E depois vai cair em Lá menor, ó Beleza? Como que eu faço, então Pra deixar isso aqui melhor, tá? Criar aquele dueto de piano Ó Você vai pegar Através da escala da tonalidade, tá? Você tem que saber Em que tom a música tá Tá? E que escala que você tá Então, ó Tô em Dó, beleza? Eu sei que eu tô em Dó Então, tem que usar a escala de Dó Eu vou contar aqui, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Eu vou pegar uma sexta abaixo Da nota da melodia, tá? Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ó Viram? Então, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Vai dar sempre O intervalo, tá? De uma sexta abaixo, tá? Dentro da escala, tá bom? Guardem isso, tá? Dentro da escala Uma sexta abaixo Dentro da escala Então, você vai conseguir Então, ó Pra cair em Dó Vou cair em Lá menor, ó Tá vendo? Vou seguir na linha Vou cair em Fá Viram? Que bonito Tá? William, tem só essa forma De fazer isso? Não, tá? Aqui eu peguei Uma sexta abaixo, beleza? Será que eu consigo fazer Usando uma terça abaixo? Viu? Que bonito, ó Tá? Então, o primeiro exemplo Eu usei uma sexta abaixo Dentro da escala, tá? Guardem isso Então, um, dois, três, quatro, cinco, seis Deu aqui, ó Tá, ó Um, dois, três, quatro, cinco, seis Um, dois, três, quatro, cinco, seis Ou, usando a escala Eu posso usar uma terça abaixo, tá? Então, ó Um, dois, três Um, dois, três Um, dois, três Então, ó Viram? Que bonito Tá vendo? E aí você consegue criar Um arranjo aí Mais pianístico aí, né? Mais requintado Beleza? Gente, não esquece De deixar o like Aí, de se inscrever aí, hein? Beleza? Nota de passagem A gente usa no dedilhado Pra fazer uma frase Então, por exemplo Eu tenho o Dó maior aqui, ó Tá? Entre a tônica E a terça Eu tenho a nona Tá vendo? Então, ó Posso usar a nona Como nota de passagem Beleza? Cheguei no acorde Vou usar no Lá menor, ó No Fá Beleza? Então, isso são notas de passagem, tá? Qual que é a base teórica Da nota de passagem? A base teórica da nota de passagem É você pegar notas da escala E colocar no meio do acorde, tá? Então, é muito importante Que você saiba a tonalidade Que a música se encontra, tá? Por quê? Porque eu posso usar a escala toda Tá vendo? Beleza? Então, assim Nota de passagem se resume isso, tá? Ao usar notas da escala Pra andar nos acordes Beleza? Boa tarde, William Sou de Porto Feliz Vou iniciar o curso Toco na Igreja Porém, quero aprender Mais coisas Ao invés de ficar só pulsando acorde Beatriz Olha só Eu falo muito isso aí Pros alunos Que são dos grupos mais iniciantes Já que você tocou nesse assunto Vamos de dica Tem músicas que não tem escolha, tá? Só tem que tocar assim, tá? É uma questão E ser o que a música pede Mas tem outras músicas Que você já vai movimentar mais, entendeu? Então, eu tava tocando numa igreja Foi quinta-feira passada Quando tudo diz que não Sua voz me pode conseguir Quando tudo diz que não Ou parece que o mar vai se abrir Sei que não 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 Então, assim Tem umas paradas de arranjo, tá? Que é o quê? Vamos olhar o que eu toquei aqui, ó Quando tudo diz que não Quando tudo diz que não Fiz aqui um Deixa eu mudar o tom aqui do piano virtual aqui, né? Pra ficar fácil de vocês entenderem Vou pôr em dó Quando tudo diz que não Sua voz me encomende Conseguiu É, si bemol Sétima maior Fá, né? Aí eu fiz uma frasezinha aqui Quando tudo diz que não Ou parece que não Eu fiz O que que eu fiz aqui? Eu peguei aqui a pentatônica Tá, ó Beleza? A pentatônica de ré menor Por que a pentatônica de ré menor, tá? Porque eu tô tocando uma música em fá maior Beleza? A minha música em fá maior Normalmente eu uso a pentatônica menor Do grau relativo Então, qual é a relativa de fá maior? Ré menor, tá? Isso aí tá lá dentro do curso Ok? Então eu pego a pentatônica do relativo Com a ideia da pentatônica do relativo Eu faço aqui, ó Aí eu vou pegar aqui Alguma forma aqui, ó Aqui Eu vou criar padrões, tá vendo? Ok? Dentro da pentatônica Eu posso criar aqui, ó Com a própria escala, ó Tá vendo? Poderia fazer aqui, ó Quando diz que não Ta-da-da, ta-da-da-da-da-da Ta-da-da-da-da-da Então, assim, para tudo que você toca, tem um porquê, tá? Então, eu vou dar um outro exemplo. Eu já te falei aqui o que eu fiz aqui para preencher, né? Beleza? Cair aqui, de novo. Beleza? Uma outra ideia seria notas de passagem, que eu ensino lá dentro do curso. A gente trabalha muito. O que são as notas de passagem? Você vai pegar a escala da tonalidade, tá? Fá. Beleza? E aí, você vai usar notas da escala entre as notas do acorde, tá? Quando tudo diz que não, sua voz me encoraja por ser rir. Tá vendo, ó? O que é que eu fiz? Peguei as notas aqui da escala de Fá, ok? E apliquei, e apliquei para chegar nas notas do acorde. Tá vendo? Poderia ser. Então, assim, eu consigo pegar a minha escala e preencher os acordes usando a escala, tá? Então, eu vou usar aqui uma música bem simples aqui, ó. Dó maior, tá? Mais. De ti. Beleza? Todo mundo conhece aqui, né? E menos de. E a gente vai pegar agora essa música, ao invés de tocar aqui, ó. Como que a gente consegue melhorar o dedilhado dessa música? E, consequentemente, melhorando dessa, melhorar de outras músicas, tá? Vamos lá. Então, ó. Um, dois, três, quatro. Primeira coisa que você tem que ter em mente, é que você precisa conseguir identificar os tempos dos acordes, tá? Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Beleza? Conseguiu identificar? O que é que você vai fazer agora? Agora, a gente vai ver aqui, ó, o que eu consigo aplicar dentro desses acordes aqui, tá? Já vai aqui uma dica pra você, pra você tocar mais bonito. O que é que você consegue aplicar? A nona. Você consegue colocar a nona nos acordes. Então, ao invés de tocar aqui, você já consegue tocar aqui, ó. Isso aqui pode não parecer muita coisa pra você. Mas isso aqui me dá a possibilidade de um dedilhado melhor, porque, ó. Mais. De novo. Mais. De, ti. Tá vendo? Então, a gente já conseguiu sair daquele basicão, tá? Pra uma coisa mais enfeitada, principalmente pra você que é iniciante, tá? Um, dois, três. Quatro. Tá vendo, ó? Quatro. E. Aí vai entrar de novo um acorde. Um, dois, três. Quatro. Dois. Três. Tá? Quatro. Fica aqui esse exercício, tá? Vamos começar por aqui, tá? O que que acontece? Nosso próximo acorde é um Dó com quarta, né? Dó sus quatro, tá? William, dá pra fazer alguma coisa pra chegar no Dó sus quatro? Olha que legal isso aqui, ó. Você tá aqui, né? Primeira parte, ó. Viu o que que eu fiz? É o Dó, tá, ó? Ó. A gente tava aqui, ó. De novo. Então, tá, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. O que que dá pra fazer, ó? Vamos ver o que que eu fiz aqui? Ó. Um, dois, três, quatro. E, dois, três. Vai que ele Dó com quarta, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três. Quatro. Tá, Dó? Vamos tocar isso na prática pra ver? Vamos lá, ó. Mais. De ti. Mais. Tá, né? Não. De ti. Agora é o que dá pra fazer aqui, ó. Em menos de mi. Mesma ideia, ó. Pra você não trocar de acorde de forma seca. Você consegue, ó. Você consegue, ó. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. Um, dois, três, quatro. E, de novo. Então, a gente tá aqui, ó. Direto. Direto. Eu até esqueci de fazer aqui. Vamos seguir, vamos seguir, ó. Tá vendo? Dá até pra fazer quando não tem troca, ó. Vamos dar uma olhada agora, devagar, tá, pra você poder pegar, entender e aplicar nas músicas que você for tocar. Antes da gente, lógico, né, continuar aqui, não esqueça, tá, que os links do curso estão aí na descrição, tá. Se você quiser ser meu aluno e ter suporte diretamente comigo, entra aí, tá, no curso Teclado Online e você vai poder ser meu aluno, tá, ter acesso vitalício e ter o meu suporte pra poder avaliar os seus exercícios, saber como é que você tá tocando, dizer se tá certo ou errado, o que precisa melhorar e tudo mais, tá bom? E se caso você quiser apenas um curso rápido, tem aí o Teclado Express, tá, esse já não tem suporte, mas ele é bem baratinho, tenho certeza que vai te ajudar. Vamos dar continuidade aqui. Primeira parte já passei pra vocês, né, tá. Aí agora essa parte do É, Lá menor, Sol e Fá. Então, ó, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. E aí, vamos pegar outro exemplo aqui de música, tá, pra gente conseguir entender e aplicar isso aqui, que também em outras situações, né. A gente pode pegar, por exemplo, a música Eu Navegarei. Eu navegarei no oceano com o Espírito. Tá vendo? Dá certinho, ó. E ali adorarei ao Deus do meu amor. Eu navegarei. Isso aqui é de uma forma bem simples, tá. Se eu quisesse aplicar aqui também as nonas nos acordes maiores, daria, tá. Lembre assim que a nona, você consegue aplicar em todos os acordes maiores. Então, ó, Lá menor. Eu navegarei no oceano com o Espírito e ali adorarei. Viu que legal? Que aí eu nem chego nesse dedo, ó. Ó. Tá? Qual que é o segredo pra saber quantas notas eu posso tocar? Lembra que esse arpejinho, porque isso aqui é um arpejo bem pequeno, né, ó. Fica um arpejo, tá. Ele pode ser usado quatro notas. Então, se você fizer uma nona aqui, ó. Quatro notas vai dar onde? Um, dois, três, quatro, tá. A não ser que você comece com esse dedo aqui nessa nota, ó. Ó. Eu navegarei no oceano do Espírito. Vou fazer diferente, ó. E ali adorarei, viu? Tá? Só tem que treinar pra conseguir mudar de acorde no tempo, né, tá? Vou fazer no Fá também, ó. Beleza? William, dá pra fazer o Mi com o Nó, né? Dá. Tá? Eu navegarei no oceano do Espírito. E ali adorarei ao Deus do meu amor. E adorarei... Tá vendo? Isso aqui é um exemplo, tá? Bem simples, tá? Provavelmente aqui muita gente vai estranhar a nona aqui, mas por um momentinho aqui, ó. Nesse acorde dominante aqui não vai matar ninguém não, tá? Eu sei porque eu já conheço, né? O pessoal às vezes tá muito preocupado, mas dá pra usar. Se você não se sentir bem com a nona, vai sem nona mesmo que dá certo, tá? Então, essa é uma das ideias, tá? E depois eu vou fazer mais vídeos também com essa mesma temática aqui, pra gente criar mais dedilhados aqui em cima da música. Muita coisa dá pra tocar em cima dessa ideia, tá bom? Existe um problema muito grande aqui entre tocar com as mãos separadas, tá? Então, você vai ver aqui, ó, que entre esse Dó e esse Dó, a gente tem uma oitava quase de diferença. Ou não, a gente tem uma oitava de diferença, tá? Então, imagina se você faz um Sol aqui, ó. Tá? Olha só. Tá vendo? E muita gente toca desse jeito, às vezes porque não pôde estudar, às vezes porque não teve um professor, às vezes teve até um professor, mas o professor também não estudou. Tem muito professor de teclado que não estudou, tá? E aí, às vezes, a pessoa acaba aprendendo desse jeito, tá? E fica um som, às vezes, incompleto, né? É um som que fica um buraco no som. E o que eu passo para os alunos, tá? Dentro dos meus cursos, né? Vou mostrar para vocês aqui agora um pouco disso. Nós temos duas formas de tocar os acordes. Se chama uma forma fechada e a outra é a forma aberta, tá? As duas formas de fazer os acordes visa o quê? Eliminar esse espaço entre as duas mãos, tá? É lógico que se é um arranjo que você está tocando, é normal ter o espaço porque é um arranjo. Entenda. É algo pré-definido, mas não é normal tocar com as duas mãos separadas, tá? Então, a primeira forma de se fazer os acordes, que é a forma fechada. Inclusive, tem muito aluno no curso que está estudando isso. E vai ser como? Você vai fazer a mão esquerda tônica e quinta. E a mão direita tônica terça e quinta, tá? Então, a gente tem aqui um Dó maior, ó. Você vai ver que entre a última nota da minha mão esquerda e a primeira nota da minha mão direita, ó, tá vendo? Não tem quase espaço, tá? A gente tem aqui três tons de espaço. Olha que diferença. Tá vendo? Então, essa aqui é uma das formas de tocar e o seu som vai ficar mais cheio. Quando você vem para o grave, o som fica mais cheio, tá vendo? É um som mais fechado, tá? Então, essa aqui é a forma fechada de se tocar. Muito usado, dependendo do que você vai tocar aí, tá? E lembra, é importante saber as duas formas. A forma aberta, que o pessoal fala muito de baixo, um, cinco, oito, né? Que eles dizem que é tônica, quinta e oitava, né? Um, cinco, oito. Na verdade, essa aqui é a forma aberta e nem sempre vai o cinco, né? Às vezes você faz só assim, tá? Para ele ser tocado corretamente, você tem que partir o acorde pela terça, tá? Então, ó, dó, mi, sol, tônica, terça, quinta. Então, a minha mão direita parte da terça. Assim, tá vendo? Então, aqui a gente tem um dó maior na posição aberta, tá? Um fá maior na posição aberta. Sol na posição aberta. Quando eu toco aqui, o acorde também fica completo, tá? Então, ó. Não há Deus maior Não há Deus melhor Não há Deus tão grande Como o nosso Deus Então, existem essas duas formas E depois nós temos o encadeamento O que que é o encadeamento? Tocando tanto fechado quanto aberto Você vai dar saltos, né? Tá vendo? Então, ó Ó Deus maior Se eu for pro dó Eu posso vir pra cá Mas eu vou ter que fazer um salto, tá vendo? Eu tava aqui E vou saltar Pra cá Com o encadeamento Eu evito esses saltos, tá? Então, eu posso começar o fá aberto aqui, ó Não há Deus maior E aí eu faço só o menor fechado, tá vendo? Aí o dó Eu posso fazer aberto agora, ó Não há Deus melhor Ó o fá fechado Então, o encadeamento é isso Você vai usar a forma fechada ou aberta Dependendo do que estiver mais perto do acorde que você está Só que é uma matéria que eu trabalho no curso Por quê? Porque depois o chord melody Que é fazer a melodia junto com o acorde Ela vai depender disso De você ter esse conhecimento Do que é acorde aberto E acorde fechado Existe um tipo de acorde Chamado sus 2 Sus 2, tá? S-U-E-S 2, beleza? O que que é um acorde sus 2, tá? É um acorde sem terça e com nona, tá? Então, vamos pegar aqui, ó Sol com nona, tá vendo? Se eu tiro a terça, ele vira um sus 2, ó Tá vendo, ó? Olha que som bonito Tá vendo? Então, assim, esses acordes, eles têm sido muito usados nos louvores E muitas vezes a gente passa batido Por que, então, de usar um acorde sem terça? Um acorde que não é maior e nem menor Porque quando você tira a terça de alguns acordes Eles acabam soando mais leves, entendeu? Por não que for que pareça, né? A mesma terça que define se um acorde é maior ou é menor Ela, às vezes, trava um pouco a característica do acorde, tá? E eu tenho percebido Que tem se usado muito Esse tipo de acorde E aí, quando você tá com esse tipo de acorde aqui Qual que é a ideia? É segurar mesmo O piano já tá grave, beleza? Tá vendo? Olha que lindo som Tá vendo? Deixa eu ver se consigo tocar alguma coisa Se você jogar o SUS2 aqui nessa música Bondade de Deus Tá? Deixa eu lembrar Te amo, Deus Olha que bonito Aí eu julguei o menor aqui, né? Agora eu vou jogar o SUS2 aqui Ó, já não deu, tá vendo? Então você tem que Normalmente aqui o menor fica melhor, né? Você tem que fazer esse laboratório também Tá, ó É, desde quando me levanto Você jogando esses dois aqui Pra acordes Maiores Meu, ele soa muito lindo Bem americano mesmo, né? Tá vendo? Um som bonito Então vai uma dica aí pra vocês, tá? Comecem a fazer esses experimentos Usando esses acordes SUS2, ó Tá vendo? Olha que bonito É o único Que é dico De receber A honra Olha que bonito o som dele E a glória A força E o poder Viu? Então assim, é bem legal, tá? Você começar a experimentar Essas novas sonoridades, tá bom? Vamos lá Qual a melhor forma de aprender Notas de passagem? A lógica das notas de passagem, tá? E eu vou fazer uma ressalva aqui Nota não é acorde, tá? Tem acordes de passagem Tem notas de passagem Quando nós falamos em notas Falamos em uma nota tocada por vez, tá? Beleza? Quando falamos em acorde Nós falamos em acordes completos Tá? Então assim Sempre Diferenciando um do outro, tá? As notas de passagem Elas tem como base A escala da tonalidade Então se uma música está em Dó maior Nós vamos usar a escala de Dó Ok? Então Tendo isso como base É a forma mais fácil de você entender Você vai sempre Entre as notas do acorde Colocar notas da escala Tá vendo? Viu? Tudo isso que eu estou usando São notas da escala Qual que é a sacada em usar As notas da escala Entre os acordes? Sempre Termina a sua escala A sua frase Em uma nota do acorde Que você vai cair Tá? Então Dó Sol Tá vendo? É a quinta de Dó Vou cair em Lá menor Ó Dó É terça de Lá menor Tá vendo? Lá É terça de Fá Dó Ré É quinta de Sol Tá vendo? Aí agora É isso que eu estou partindo Das tônicas Tá? Mas eu posso partir De qualquer nota Ó Vou cair em Lá menor, ó. Vou cair em Fá. Vou cair em Ré menor. Sol. Entendeu? Então assim, usando a escala, eu posso simplesmente trabalhar a escala e parar em uma nota do acorde, tá bom? Então essas são as notas de passagem, tá? Que o pessoal tanto fala, né? Beleza? Essa é a melhor forma de você entender, tá? Você precisa entender pra depois aplicar. Vou te passar uma dica aí, tá? Pra encontrar o acorde diminuto, ok? Vamos lá? Então vou dar um exemplo pra você, ó. Vamos pegar um Dó maior, tá? Se eu pego o Dó maior aqui, olha que legal. E eu aumento a tônica dele, ó. Vira Ré bemol diminuto ou, né, Dó sostenido diminuto, tá? Se eu quero um Dó diminuto, o que eu faço? Eu pego um acorde maior, meio tom abaixo. Si, meio tom abaixo de Dó. E aumenta a tônica. Tem um acorde diminuto. Vou dar um exemplo pra vocês. Eu quero um Sol diminuto, tá? Eu vou pegar um acorde meio tom abaixo de Sol. E vou aumentar a tônica, ó. Viu? Vira um acorde diminuto. Essa é a dica mais rápida que tem pra você encontrar qualquer acorde diminuto. William, eu quero um Mi diminuto. O que eu faço? Pego um acorde meio tom abaixo, tá? Então, ó, vamos lá. Mi bemol aqui, tá vendo? Aumenta a tônica. Virou um Mi diminuto. Qual a teoria do acorde diminuto? O acorde diminuto, ele é um acorde menor com quinta menor. Ou bemol, né? Viu? Então, ó, Dó, Dó menor, diminua a quinta, Dó diminuto. Então, é bem fácil, tá? E aí, fica esse rackzinho aí pra você achar o acorde diminuto de forma mais fácil. Tá bom? Então, normalmente, tá? A gente usa acordes diminutos meio tom abaixo do acorde que a gente quer chegar, entendeu? Mas também, você consegue pôr acordes diminutos entre os acordes de segundo e terceiro grau, quinto e sexto grau, tá? Tem que dominar graus, beleza? Então, ó, que nem essa música. Todos nós estamos em primeiro grau, segundo grau, terceiro grau, beleza? Quarto grau, terceiro grau, cinco, dois, cinco, um, tá? Tem que ter esse entendimento. Se eu consigo colocar acordes diminutos entre o segundo e o terceiro grau, tanto pra subir quanto pra descer, o resultado seria Todos nós estamos No santo lugar Deu outra cara, né? O que eu fiz, tá? Onde era Ré menor ia pro Mi menor, eu joguei um Que é um Um resto tendido diminuto, ou Mi bemol diminuto, tá? Beleza? Caí no Mi menor, fui pro Fá Voltei pro Mi menor Antes de ir pro Ré menor, eu joguei de novo o acorde diminuto, ok? Caí no Ré menor Fiz o Sol Fiz o Sol, voltei pro Dó De novo, ó Todos nós estamos No santo lugar Beleza? Tchau, 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 tchau Tchau, tchau